No vídeo de hoje eu vou te revelar o que nunca te contaram sobre autismo. É estimado que 1% da população mundial seja autista. Parece pouco, mas são cerca de 80 milhões de pessoas. Você conhece alguém autista ou se encaixa nesse espectro? A verdade é que o número de pessoas que se descobrem autistas e os diagnósticos em crianças não param de crescer. Mas o que estaria por trás desse fenômeno? Será que você pode ser autista e nem saber? Antes de tudo, você precisa descobrir o que é o autismo. Lucrécia, desde pequena, tem dificuldade nas relações sociais. Sempre foi complicado se apresentar, manter contato visual e saber se comportar em diferentes situações. Todos falam que é timidez, mas ela sabe que o desconforto vai além disso. Ela até tenta imitar os seus colegas pra se enturmar, mas isso é exaustivo. Todo dia ela toma café na mesma xícara, no mesmo horário, enquanto observa padrões entre os carros na rua. E se essa rotina muda, gera incômodo. A Lucrécia também sente as coisas de forma diferente. Tanto que não fica muito tempo no mercado por causa do barulho e da quantidade de pessoas. As coisas também nunca foram fáceis pro Lucrécio. Mas, diferente da Lucrécia, ele não sabe quando parar de falar. Muita gente pensa que ele é grosso e acaba se afastando, principalmente quando ele começa a movimentar o corpo de um lado pro outro, aparentemente sem motivo. Lucrécio também não o suporta quando alguém toca nele e tem dificuldade em se organizar no dia a dia, precisando sempre da ajuda da mãe pra lembrar das atividades. Com suas semelhanças e diferenças, Lucrécio e Lucrécia são autistas. O autismo, pessoal, é um transtorno do desenvolvimento que faz a pessoa se comportar e se comunicar de forma atípica, ou seja, diferente daquilo que é socialmente esperado. E cada autista vai ter uma combinação diferente de características. Por isso, o autismo é considerado um espectro, com variações em cada pessoa. Mas duas características sempre estão presentes nos autistas de alguma forma. Dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos, ou seja, insistência nas mesmas atividades. Eu sei que pode parecer muito amplo, afinal, todo mundo já precisou de um empurrãozinho pra interagir ou tem apego a alguma atividade que faz todo dia. O problema é quando essas características estão em uma intensidade que prejudicam a qualidade de vida. Aí nós começamos a pensar no autismo. Não basta ter uma característica atípica. Existem protocolos criados por instituições sérias pra guiar o diagnóstico, e eles trazem uma lista imensa de características que podem se enquadrar no espectro autista. Eu não vou colocar toda a lista aqui, pessoal, porque até seria irresponsabilidade minha, já que o diagnóstico tem que ser feito com o auxílio de um psicólogo e um psiquiatra. Mas, no geral, quando a pessoa apresenta pelo menos três características da lista de dificuldades em comunicação social e duas no comportamento, a possibilidade de ser autismo ganha força. Pra definir que uma pessoa é mesmo autista, as características que impactam o dia a dia tem que estar presentes desde a infância. Claro que algumas características só vão aparecer mais pra frente quando as demandas sociais vão surgindo. Mas, olhando pra trás, é possível você ver que alguns traços sempre estiveram lá, tomadas as devidas proporções. E o mesmo vale pra pessoas que só receberam o diagnóstico na vida adulta. Olhando pra infância, as características já estavam lá. A última condição pra se definir o autismo é que não deve ter outra explicação médica pra essas características. Elas não podem ter surgido por uma doença, deficiência intelectual ou algo do tipo. Todas essas condições precisam ser muito bem avaliadas por vários profissionais pra garantir o diagnóstico correto. Mesmo assim, o que vemos são autodiagnósticos pela internet e uma tentativa de simplificar algo que é naturalmente complexo. Por isso, diante de tanta variedade, chegou a hora de falar sobre os tipos de autismo. Existem várias formas de classificar o autismo. E essas classificações mudam conforme o nosso conhecimento avança. Antigamente se falava em autismo leve, moderado e grave. O problema desses termos, pessoal, é que eles se referem ao autismo como se fosse uma linha horizontal que tem vários graus. Isso dá a entender que existe uma pessoa mais autista que a outra. E não é assim. Uma pessoa pode ter muito de uma característica e ter quase nada de outra. Ou o contrário. E isso gera uma variedade enorme. Mesmo com essa variedade, muitas vezes o autismo é reduzido a dois extremos de estereótipos. Autistas com grande dificuldade em atividades consideradas simples e autistas gênios, em alguma área do conhecimento. Mas isso não representa a realidade. A classificação mais aceita hoje se baseia no que os especialistas chamam de níveis de suporte, que vai do 1 ao 3. Ela leva em conta as formas de auxílio que os autistas precisam pra se comunicar, se adaptar a novos espaços ou fazer tarefas diárias. O autista no nível 1 consegue fazer as tarefas sozinho. Ele só precisa de alguma adaptação no dia a dia. Por exemplo, um fone abafador de ruído se ele tiver sensibilidade auditiva. Já no nível 3, o autista é totalmente dependente de outra pessoa pra se cuidar ou se comunicar. A verdade é que classificar o autismo não tem sido uma tarefa fácil. Mas graças aos avanços da ciência, hoje nós temos um entendimento muito melhor. O diagnóstico e uma classificação mais precisa ajudam o autista e a família a respeitar certos limites e buscar maneiras de adaptação pra melhorar a qualidade de vida. E foi preciso muito estudo pra entender as reais causas do autismo. De onde ele vem? Será que nós estamos fazendo algo que justifique os casos não pararem de aumentar? Bem dizia o grande divulgador científico Carl Sagan que pra afirmações extraordinárias nós precisamos de evidências extraordinárias. Mas esse nunca foi o caso de muitas afirmações sobre as causas do autismo. Lá nos anos 40, o médico Leo Kenner disse que o autismo era causado pela falta de afeto da mãe. Isso gerou a expressão pejorativa mãe geladeira, pra se referir à frieza da figura materna distante. Imagina quantas mães se culparam por conta disso? Mas hoje a ciência sabe que isso não é verdade. Na realidade, 99% dos casos de autismo tem causas genéticas. Já foram identificados, pessoal, mais de mil genes relacionados e vários deles tem um papel na comunicação entre os neurônios do cérebro. Cada autista possui um conjunto diferente de genes, o que faz com que eles apresentem características diferentes. Na maioria dos casos, esses genes foram transmitidos de forma hereditária, dos pais para o filho. Já os outros 1% são causados por fatores que afetam o desenvolvimento do bebê ainda no útero, como o uso de medicamento antiepilético valproato, que já foi associado ao autismo. Outros fatores de risco incluem obesidade e uso de maconha na gestação. Pela causa do autismo ser alterações cerebrais que acontecem ainda na gestação, não é possível se tornar autista ao longo da vida. Uma pessoa autista já nasce autista. Mas é claro que algumas características só vão se manifestar quando a pessoa cresce. Afinal, é aí que nós começamos a enfrentar os desafios sociais. Centenas de estudos científicos já foram feitos mostrando que nenhuma substância é capaz de causar autismo em adultos. E eu sei que tem muita desinformação sobre isso na internet. Eu já vou te falar sobre o que provavelmente está aumentando os casos de autismo, mas antes eu te peço pra curtir e compartilhar esse vídeo pra que a informação baseada em ciência chegue cada vez em mais pessoas. É fato que o número de diagnósticos de autismo aumentou 60% entre 2012 e 2022. Nos anos 2000, 1 a cada 150 crianças era autista. Em 2020, 1 a cada 36 nasceram assim. Mas o que está por trás desse aumento? Será que a gente pode fazer algo pra evitar? Eu sei que você vai encontrar um tanto de explicações mirabolantes associando autismo ao uso de vacinas ou até de 5G. Existe uma indústria da desinformação que usa pseudociências e mentiras pra manipular pessoas genuinamente preocupadas e depois arrancar seu dinheiro. Inclusive, galera, uma dica que eu tenho pra vocês entenderem em detalhes como funcionam essas redes de desinformação é o podcast Ciência Suja. Eles são parceiros aqui do canal e estão fazendo um trabalho magnífico de investigação com história de fraudes científicas e de pessoas que usaram a ciência de forma suja pros seus próprios interesses. O Ciência Suja está na terceira temporada e os episódios já desmascararam uma rede profissional antivacina que atacou na pandemia. Eu acho que vocês vão lembrar. E também já tem episódios sobre um movimento de eugenia que queria promover a cura de supostos defeitos de pessoas homossexuais. Pois é, vocês nem imaginam as loucuras que eu descobri por causa do Ciência Suja. E ainda tem mais episódios vindo por aí, então se eu fosse você eu já entrava no aplicativo de podcast e digitava Ciência Suja pra escutar depois desse vídeo. Imagina se eles fizessem um episódio sobre desinformação no autismo, hein? Pois é, acontece que diferente das vacinas ou 5G, a explicação pro aumento dos casos de autismo é bem simples. Antes, só os casos extremos eram diagnosticados como autistas. Aquelas pessoas que seriam classificadas no nível de suporte 3. As outras eram rotuladas como esquisitas, antissociais e viviam sem nunca se encaixar. A ciência precisou evoluir muito para entender a variedade de características que um autista pode apresentar. E nós ainda estamos aprendendo. Mas com isso, os critérios de diagnóstico foram ampliados. Tivemos também um aumento do número de profissionais especializados em autismo. E claro, com cada vez mais informação sobre o assunto, mais pessoas foram em busca de uma avaliação. Inclusive, é muito comum os pais se descobrirem autistas ao levarem o filho ao psicólogo, porque é uma coisa genética. Se a gente considerar as estatísticas de um autista a cada 36 pessoas, é bem provável ao seu redor que existam vários adultos que nem se imaginam autistas. Imagina numa sala de aula. E foi assim que houve um aumento nos diagnósticos de autismo, pessoal. Ele reflete mudanças graduais na ciência e na sociedade. Se você acha que é autista, é hora de buscar uma avaliação profissional. É possível ser autista e viver bem, fazer amigos, namorar ou trabalhar. O diagnóstico é libertador porque você passa a se conhecer e pode adaptar a sua rotina para melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você gostou do vídeo, compartilha com pessoas que querem entender melhor o autismo e o seu diagnóstico. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a compartilhar um conhecimento extremamente útil para a população. Assim como as pessoas que compartilharam esse vídeo aqui, que fala sobre um remédio para o sono famoso que está alucinando pessoas. Um grande abraço, autismo não é doença, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!